Bom, agora nessa parte nós vamos aprender a colocar títulos nos vídeos. Então a primeira coisa é você colocar o cursor onde você quer que o título seja colocado. Nós vamos deixar no início do nosso filme. Na opção More, aqui nós vamos escolher a opção Títulos. O título pode estar aqui ou nesta opção. Sempre a última coisa que você usou vem para a tela de principais funções. Vamos aqui em Adicionar Título. Na adição de título você vai colocar o que te interessa. Então título 1, título 2. E aí você pode formatar isso conforme o teu interesse de cor e tamanho. Além da formatação, você pode colocar de fundo uma imagem. Se você clicar aqui, você vai escolher a imagem que você quer colocar de fundo. Ou você pode escolher uma cor. Por exemplo, laranja. Depois que você formatou o título, ele coloca automaticamente esse título para 5 segundos. Se você quiser, você pode aumentar esse tempo ou diminuir. Nós vamos deixar em 3 segundos. Então aqui, o título fica passando durante 5 segundos. Vamos lá! Vamos, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.